7 de julho, o título, Nada Pode Impedir. Leitura bíblica no Evangelho de João, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7. Versículo chave, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 7. Então Jesus disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Esse capítulo extraordinário merecia ser estudado detalhadamente do primeiro ao último versículo. A cura desse cego num sábado é só o princípio e desencadeia, a partir daí, um grande embate com os líderes religiosos em torno de quem Jesus era ou não. Tudo começa com uma questão teológica levantada pelos seguidores de Jesus. Quem foi o culpado por esse homem nascer cego? Ele mesmo ou seus pais? Essa premissa comum na época continua presente até hoje, a de que nossos problemas físicos, econômicos, sociais, etc., são sempre causados por nossos próprios erros. Em sua resposta, Jesus rejeita essa ideia errônea e aponta para o fato de que o poder e a soberania de Deus estão muito acima das circunstâncias humanas. Antes, o Senhor pode e quer usar essas limitações para manifestar sua glória na vida dessas pessoas. Foi o que Ele fez com o cego. Mais do que curá-lo fisicamente, levou-o a entender que Jesus era muito superior aos religiosos da sua época, reconhecendo que, se esse homem não fosse de Deus, a resposta de Jesus me lembra as palavras de Deus a Moisés quando este tentava escapar de sua missão. Quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu? O Senhor? Uma das grandes dificuldades que as pessoas têm é lidar de forma saudável com suas limitações ou com os imprevistos e incidentes que acontecem no decorrer da vida. Não sei como você lida situações assim. Mas seja como for, quero incentivá-lo a lembrar do princípio ensinado por Jesus. Doenças e dificuldades são oportunidades de ver Deus manifestando a glória dEle na nossa vida. Circunstâncias difíceis entregues a Deus alimentam o brilho do seu poder, soberania e amor. Se você quiser também adquirir o presente diário, acesse nossa loja. loja.transmundial.org.br e até a próxima. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL